Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Porque aqui comigo tá tudo certo. Muito bem, gente. Vamos pra nossa próxima aula? Bora? Vamos lá. Nessa nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente nada mais justo do que a gente fazer a nossa unidade número 8. Estamos quase terminando o nosso livro, chegando quase na última unidade, certo? Na verdade, essa é a última unidade já, né? Então, vamos aproveitar bastante, porque esse livro já tá acabando, não é mesmo? Muito bem, pra começar, eu já vou querer que vocês abram a página de vocês aqui, ó. Na página de número 110, certo? 110 aqui, ó. Aí ele fala ali, ó. What is the best present for you? Então ele tá perguntando ali, né? Qual que é o melhor presente pra você? Certo? Então o que eu vou fazer hoje? Vou mostrar essa historinha, né? A história em quadrinhos dessa unidade. E vou mostrar os exercícios aqui, ó. Número 1, 2 e 3, certo? 1, 2 e 3. Beleza? Bem tranquilinho. Olha o que a gente tem, então. Vamos acompanhar ali a história em quadrinhos. Ali, ó, tá falando lá atrás, ó. Happy Birthday, Akemi. Então é aniversário da Akemi, certo? O Luke tá junto da casa da Akemi e o Luke, ele chega e fala assim, Happy Birthday, Akemi. Então ele fala, né? Feliz aniversário, Akemi. E Akemi, oh, a cake and a candle. Thanks, Luke. Então, né? O Luke levou lá pra festa de aniversário da Akemi um bolo e levou kettle, que são com velinhas, né? Então, ela já agradeceu e falou assim, nossa, muito obrigado. Aí, olha lá, ó. Aí chega mais um lá, ó. Happy Birthday, Akemi. Thanks, boys. Certo? Então ele tá falando assim, ó. É muito, né? Feliz aniversário, Akemi. Thanks, boys. Então, muito obrigado, né? Meninos. Só que tá vendo que nessa... Nessa parte aí tá faltando alguma coisa? Eu sei quem que será que tava chegando ali, né? Tá ali, ó. No outro quadrinho dá pra ver, ó. Aqui do lado do Luke tem ali, ó. O Jimmy e o Tom. Os dois que vieram ali, né? Então eles trouxeram ali, né? Eles chegaram, né? Deram um feliz aniversário e ela só agradeceu. Aí chegou a Eva, que é a Eva, né? Ela chegou e falou assim, How old are you, Akemi? Né? Então, quantos anos você tem, Akemi? A Akemi falou, ah, I am eight. Então, né? Eu tô fazendo oito anos. Muito bem. E a Eva trouxe uma coisinha junto com elas ali, né? Junto com ela ali. O que que ela trouxe de diferente? Veja que a mesa vai começando a ficar cheia, ó. Né? Então aqui no começo a gente só tinha o suco e uns hot dogs. Aí a pipoca aqui do outro lado. Aí o Luke trouxe o bolo. Olha o bolinho ali, ó. Que ele trouxe. Tá vendo, ó? Trouxe o bolo. Aí os meninos... O que mais que eles trouxeram? Eles trouxeram, ó, umas... Umas... Né? Uns chapéuzinhos, assim, né? De aniversário. Muito bem. Aí olha aqui, ó. Aqui embaixo ele fala, What's the matter, Lily? E daí, ó. A Lily chega ali, ó. Na festa chorando. E a Akemi fala, Meu Deus, né? O que aconteceu? Qual que foi o problema? A Lily fala, Oh, Akemi, I don't have your present. I'm so sorry. Então ela fala, né? Oh, Akemi, você vai me desculpar, mas eu não tenho presente pra você. Daí a Akemi fala, Lily, don't worry. You are here. That is important. Então ela fala aqui embaixo, né? Lily, não se preocupe. Você tá aqui, então tá tudo bem. Não precisa de presente. Aí a Lily vai se acalmando, se acalma um pouquinho. E olha lá, ó. The doorbell rings and Akemi goes to the door to see who it is. Então olha aqui, ó. Who it is. Então ela pergunta ali, né? O que que ela fala assim, ó? O doorbell é a campainha. Então a campainha tocou, né? E Akemi foi lá ver quem era. E quem era era a Granny. E a Granny fala assim, Happy birthday, Akemi. Então, né? Feliz aniversário, Akemi. I saw this under Lily's bed. Eu vi isso embaixo da cama da Lily. I think it's for you. Eu acho que é pra você. Né? Aí a Lily chega lá na porta, que a Granny tá lá, ó. E fala assim, ai, muito obrigado, vó. Né? Você salvou minha pele aí. Porque eu tava sem dinheiro. Eu tava sem o presente da Akemi. Tinha esquecido. Aí, muito bem. Aí agora chegou a hora de cantar o parabéns, né? Eles cantaram parabéns. E ó, blow the candle and make a wish, Akemi. Então, né? Ele tá falando, assobra velhinha e faça um desejo, Akemi. E Akemi deseja ali, né? Best friends forever. Então ela deseja que todo esse grupo de amigos sejam os melhores amigos pra sempre. Certo? Bem legalzinho, né? Muito bem. Então, olha lá, ó. Agora, no exercício 1 aqui, ó, sobre o aniversário, ele tá falando assim, ó. Let's have a party. Então, vamos fazer uma festa. What did the children give Akemi? Certo? Então, o que as crianças levaram pra Akemi, né? Cada um levou uma coisinha. Então, deem uma olhada na cena. Antes e depois que essa pessoa entrou. Por exemplo, antes e depois que o Jimmy e o Tom entraram na cena. O que apareceu na cena? Será que foi uns chapéuzinhos de aniversário? Será que foram uns balões? Né? Será que foi um cartão de aniversário? Ou será que foi um bolo com algumas delas? Certo? Então, dá uma olhadinha que às vezes está escondidinho ali e vocês vão saber quem que é. Depois só liga a pessoa a cada coisa que eles deram. Beleza? Bem fácil. Aí, olha lá, ó. Na nossa próxima, então eu já fiz o 1, faltam o 2 e o 3. Certo? No número 2, eu falo ali, ó. What's the present for you? Né? Então, é como se alguém estivesse perguntando pro Jimmy, pra Akemi e pro Luke qual que é o melhor presente pra eles. O Jimmy, ele já vira e fala assim, ó. Então, o melhor presente pra mim são os meus amigos. I love when they come to my birthday party and play with me. Então, ele tá falando, né? Eu amo quando eles vêm pra minha festa de aniversário e brincam comigo. Então, pra ele, ele já tá feliz com isso, né? O Luke, ele fala assim, ó. For me, the best birthday present is when my granny comes to celebrate with me. Então, ele tá falando, ó. O melhor presente de aniversário pra ele é quando a vovó dele vem, né? Pra casa dele e celebra, né? Comemora o aniversário juntinho com ele. Ele fala, ó. She lives in another city and I love when she comes for my birthday. Então, ele tá falando assim, né? Eu amo quando ela mora em outra cidade, mora no interior, né? E ele ama quando ela vem visitar ele, então, por conta do aniversário dele. Fofinho, né? Legal. E a Akemi, olha ali, ó. Qual que é o melhor presente pra Akemi? Ela fala, I love when my friends make birthday cards for me. Então, ela fala que eu amo quando meus amigos, né? Fazem cartões de aniversário pra mim. I like when they draw and write messages. Então, ela ama quando eles desenham ou escrevem mensagens, né? Cards are the best presents. Então, ela tá falando que cartões, né? Aqueles cartões de aniversário são o melhor tipo de presente. O que você acha? Você concorda? Eu, no meu aniversário, eu adoro receber... Dinheiro. Aham, verdade. Muito bem. E, no último, olha o que ele fala aqui, né? Ele é um exercício de speaking. Então, ele fala ali, ó. How are the birthday party celebrations in your country or city? Are there any interesting traditions, typical candies, songs? Então, o que ele tá perguntando ali, né? Ele tá perguntando assim, ó. Quais que são as tradições, né? Alguns doces típicos ou músicas típicas de aniversário? Que tem aí, né? Na sua... Que você comemora sempre. Que não pode faltar no seu aniversário. Então, por exemplo, no meu aniversário não pode faltar brigadeiro. Brigadeiro tem que ter. Certo? Então, é uma tradição aqui em casa. Sempre, no aniversário de alguém, sempre tem um brigadeiro ali, né? E no de vocês? Tem alguma música, além do parabéns, que sempre toca no aniversário de vocês? Né? Muito bem. Essa foi a nossa... Esse comecinho do exercício, certo? Aí, ó. O exercício, né? Número 4, 5 e 6. Ok? A gente vai fazer lá no final da nossa unidade. Beleza? Então, esse aqui foi o comecinho. Vou deixar a música aqui agora pra vocês, né? Darem uma olhadinha nessa música. E depois, na próxima aula, a gente vem já completando a Pocket Store. Beleza? Tranquilinho? Então, vou deixar vocês aí com a música. Um beijo, um queijo e tchau! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, dear friend Happy Birthday to you With candles and cake Hat cards and balloons Happy Birthday, Happy Birthday to you Happy Birthday, dear friend And happy birthday to you From good friends and true From old friends and new May good luck go with you And happiness too Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, dear friend Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Obrigado.